Permitam-me que troque convosco umas breves palavras e que faça um conjunto de agradecimentos a todos aqueles que tornaram possível aquilo que muitos achavam que era um sonho impossível de construir uma escola nova em nove meses. Em primeiro lugar, gostava de saudar a comunidade escolar, na pessoa da senhora diretora, que tudo fez para que fosse possível, com o mínimo de perturbação possível, nós fecharmos o ano letivo anterior em condições precárias, como vocês viram, mas com a certeza de que hoje estaríamos aqui a abrir este novo espaço escolar. Na Pauva de Barzim há muitos anos, e eu lembro-me bem todos os inícios de ano escolar, o espírito tem sido este. O espírito tem sido este de comunhão, de alegria e de novas e renovadas escolas. Eu acho que para isto tem contado muito o empenhamento pessoal do Dr. Luís Diamantino, do nosso vereador de educação. Eu sei que este é um setor muito difícil, é um setor muito reivindicativo, mas o Luís Diamantino, com a paciência que a gente lhe conhece, com a falta de cabelo que vai tendo também ao longo dos anos, tem sido efetivamente o melhor vereador da educação que eu conheço do nosso país. No Conselho da Pauva de Barzim nós optamos por uma outra técnica, fazer outras coisas. E o que temos feito é a renovação das nossas escolas no sítio onde elas existem, por forma a continuarmos com um conselho equilibrado, por forma que as nossas crianças continuem a ir a pé até à escola, por forma que os avós continuem a ter vontade e disponibilidade para ajudar as famílias e trazer as nossas crianças até à escola. Este foi o caminho que traçamos até aqui e é o caminho que iremos continuar a traçar no futuro. Manter as escolas onde elas existem, recuperá-las, dar-lhes condições de modernidade e condições para que os docentes consigam exercer a sua função e fazer dos nossos meninos uns meninos capazes, uns meninos adaptados para a vida que vem pela frente e este foi o caminho que nós decidimos traçar. E aí 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 Gostas desta Ela gosta do amarelo É Aqui está ele Carregar de palmas E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL